Você está no canal oficial do Cortes do Isso Não É Podcast. E pra você poder acompanhar esse episódio completo, tá aqui no link da descrição. Então se inscreva no canal, deixa seu like e um bom vídeo. Não, isso é foda. O pessoal tá perguntando muito o que foi a briga com a Roma Gaga, o da Júlia Alvarenga com a Roma Gaga. A sua irmã perguntou também, sim. Eu cheguei a ver esse vídeo aí. Pergunta pra ela sobre o que foi aquilo que rolou com a Júlia Alvarenga, não deixando ela gravar com a Roma Gaga. A Fernanda Torres perguntou aí. Então, socorro. Foi o seguinte, a gente tava numa balada e a Júlia veio pra São Paulo. Foi a primeira vez que eu vi ela. A gente tinha se encontrado antes, que a gente se maquiou junto. A gente conversou, vai ter um bom papo. Tava gente e o Diuk também. E aí a gente foi pra balada. E aí a Roma Gaga tava lá. Eu gosto muito dela também. Eu gosto muito da Roma Gaga. É antiga da internet. Diva, diva. E aí a gente tava lá no Fumodromo, lá em cima. Aí a Roma Gaga me viu. Tava a Selena Gomez, nossa querida Valéria Almeida. Te amo, diviou a ablo mesmo. Minha queen. Aí a gente tava que resolver fazer um vídeo. Tava a Ariana Grande. Gente, tava todo mundo. Tinha tudo que era cover ali. Tinha tudo. E a gente falou, eu tava meio bêbada também. Que eu tava um pouco mal naquele dia. Porque nem quebraram o meu coração. Eu tava meio mal. Aí eu me afoguei nas bebidinhas. Aí eu tava meio bebinha. Aí eu tava muito com a Júlia. A gente passou o rolê juntas. E aí a Roma Gaga falou assim, vamos gravar? E aí tava uma loucura. Aí veio um monte de gente assim. Que tava todo mundo junto. Aí muito povo, sabe? Ah, eu tava mal já. Eu tava tipo assim. Não tava entendendo nada. Ela falou, vamos fazer um vídeo. Fazendo cover de sei o que. Aí eu tava meio bêbada. Eu tava meio assim, não entendendo nada. Aí a Júlia, como uma boa mãe, veio me dar apoio. Porque ela já passou por isso uma vez. Ela tava meio mal. E tipo, era muita câmera. Aí deu pra ver que você tava um pouco perdida. Tava conturbada ali. Você tava tipo esperando rolar. É, ela tava explicando o vídeo. Porque era muita gente também. Era muita falação balada, música alta. E aí a Júlia tava vendo que eu tava assim, sem entender nada. Ela falou assim, Belinha, vem cá. Aí ela falou, não, ela não vai gravar. Ela tá mal. Aí ela tipo, me ajudou, sabe? Porque eu tava um pouco mal. E eu não... Como eu disse, eu não gosto de transparecer quando eu tô mal. Só as pessoas próximas de mim que sabem. Por exemplo, a Júlia percebeu. E aí eu tava lá, tipo, ainda de boa. Só que quando ela veio me dar apoio, eu falei, ah, vou ficar com Deus. Aí depois a Rumagaga começou a gritar. A Rumagaga ficou puta da vida. Ficou puta. Ela falou do mesmo jeito que ela é sua amiga. Ela é minha amiga também. Não sei o quê. Só que, como eu não sou tão próxima da Rumagaga, eu não julgo ela também. Porque ela não sabia o que tava acontecendo. Ela não, sabe? Me conhece tanto. E não sabia o que tava acontecendo. Tive a Júlia que ela sabia. Por isso que eu fui com ela. Fui com a Júlia. E ela começou a molhar a Júlia também. Eu achei que foi uma briga meio desnecessária, sabe? A Rumagaga, você disse. Porque não precisava. Assim. No geral, né? No geral, em si. Você diz assim. Ela começou a tretar com a Júlia também, você falou. Da Rumagaga. A Rumagaga, é. Não, a Júlia não. Eu falei, ah, é porque a Júlia ficou mega mal quando ela começou. Não, não. A Rumagaga, tipo, ficou muito puta também com a Júlia, você disse. Sim, a Rumagaga ficou puta com a Júlia. Mas... Que vídeo ela queria fazer? Era um vídeo falando assim. Tinha a Ariana, a Selena, a Gaga e a Melanie Martinez. A gente ia falar, a gente ia falar, oi, eu sou a Melanie Martinez, eu sou a Rumagaga. Ela ia falar. Se apresentando. É, se apresentando. E a gente acho que ia fazer alguma coisinha no final também. Não lembro muito bem o que que era. Tava com Deus. Ai, uma coisa muito assim, muito louca. Só sei que o povo também, tipo assim, viu a briga, ficou gravando, assim. Aí eu fiquei tipo, socorro, o que que tá acontecendo? Não sei, gente, não. Só sei que foi uma loucura aquele dia. Aí depois a gente puxei ela pra ir pra parte de trás. Aí a gente ficou, eu fiquei lá abraçada com a Júlia dando apoio. Foi uma falta. Ela também me dando apoio. Foi uma falta de comunicação. Falta de comunicação. Momento conturbado, a Belly Beria não tava muito bem. Nossa, sei quando elas começaram a me fazer isso. A Rumagaga daquele jeito, sobrou pra Júlia. Sobrou pra Júlia, coitada. A Rumagaga é embaçada. A Rumagaga, eu lembro uma vez, eu não lembro se o canal dela caiu. Eu não lembro o que aconteceu um tempo atrás. Meu amigo, ela tava o diabo na internet. Socou. Mas ela tava acabada. Tipo, tinha hora que ela tava deprimida. Eu falei, vai morrer. Eu já tinha testado o óbito dela. E depois eu falava, não, ela vai matar alguém. Aí eu fiquei na dúvida do que ia acontecer. Acaba que nem um nem outro. Aí eu fui ver ela agora. Nesse vídeo aí. Falei, caralho. Ela não morreu.